Jesus Jesus andou no mundo aqui e nunca teve um lar aqui pregou sofreu para muito salvar pregou e foi peregrino até o fim e hoje ele está dentro de mim Jesus não veio para morar em um palácio ou num pobre lar Jesus desceu para morar em nós enfim e ele hoje está dentro de mim e e e e e e e e e começar o seu labor Jesus sua a mãe não levou e seus irmãos também na cidade deixou pregou pregou e foi peregrino até o fim e hoje ele está dentro de mim Jesus não veio para morar em um palácio ou num pobre lar Jesus desceu para morar em nós enfim ele hoje está dentro de mim e hoje está dentro de mim e 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